Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Alto e essa daqui é Chevrolet Automec de Americana. Eu tô com ele aqui, ó, com o Marcelo pra apresentar ele pra vocês, porque ele é o homem das negociações PCD aqui da Chevrolet, né? É isso aí, Nelson. Estamos aqui com várias ofertas, tá? Temos toda a linha Chevrolet hoje, a Onix Plus, tem a Tracker também, todas com desconto. Inclusive no Onix Plus temos desconto adicional pela fábrica neste mês, tá? Tá? Venha procurar a gente, a gente tem a parte do test drive também. Test drive, importante, testar o carro, né? Testar o carro, sentir o carro, né, Nelson? Tudo isso daí. E falando que você viu o carro no Mundo Alto, você ganha ainda dois brindes, tá? Dois brindes, hein? E ainda assim você ganha a parte da documentação, isenção da sua documentação. Então o PCD chegou aqui, olha, não tenho nada pronto, mas eu quero comprar um Tracker e um Onix. Vocês cuidam da documentação pra eles? Cuidamos toda a documentação pra ele, tá? Tá fácil, né? Fizemos tudo, deixamos tudo na sua mão. Tá, vai ter a melhor equipe pra poder atender vocês também. É isso aí, gente. Não perde a oportunidade. Tracker, Onix, vem fazer um test drive, sentir a potência do motor turbo. Sim. Que eu tenho certeza que você vai se apaixonar por esses carros, vai fazer a melhor negociação que é aqui na Chevrolet AutoMack de americana. É isso aí. Só vem. Eu sou o Nelson, esse é o canal Mundo Auto, e eu tô aqui no pátio da Chevrolet AutoMack de americana, onde tem esse monte de carro aqui, monte de Tracker, pra conversar com você hoje que tá pensando em comprar um SUV pra PCD com todas as isenções. E dizer o porquê. Aquela lá é uma das melhores opções, um dos melhores custo-benefício pra PCD hoje. Tracker 1.0 turbo automático com todas as isenções detalhadas. Todos os detalhes nesse vídeo depois da vinheta. Responde uma pergunta pra mim. Quanto tempo mais você vai adiar o sonho de comprar o seu carro novo? Pois eu vim aqui dar uma dica pra você realizar esse sonho de maneira barata e também segura. Segeral Consórcios, representante Porto Seguro e recomendada parceira do canal Mundo Auto. Com parcelas a partir de R$490,00, você já consegue realizar o sonho de comprar o seu carro novo. O consórcio é a maneira mais inteligente de comprar o seu carro, porque você não paga juros do financiamento. E essa é geral a empresa com mais credibilidade pra ajudar você a realizar esse sonho. Ah, lembrando, manda uma mensagem pra eles, faça a cotação do seu consórcio e diga. Eu vim no canal Mundo Auto, vou fechar com vocês, então eu tenho a primeira parcela paga. E aí, meu amigo PCD, eu espero que você esteja muito bem, que Deus abençoe sua vida, seus planos e todos os seus sonhos. Como eu disse, hoje eu tô aqui, ó, no pátio de entrega da Chevrolet Automeca, a concessionária tá de frente pra lá. Tô aqui no fundo mostrando todos esses carros aqui vendidos, ó. Muitas trackers vendidas pra essa empresa aqui, já estão todas adesivadas. Mais tracker pra entrega, Onix pra entrega, muitas opções deles pra PCD, tem até a Montana aqui, ó. E essa daqui, que é o tracker, ou a tracker, é o tracker, correto, né? O tracker para PCD. Essa versão aqui, que eu vou dar um 360 graus, esse SUV, bem bonito, com design atraente e muitos bons atributos, é uma das melhores opções hoje no mercado pra PCD. Por que que você diz isso, Nelson? Pela confiabilidade mecânica, pela rede de assistência técnica que você tem, porque nem tudo é só comprar um carro bonitinho. Você precisa disso daqui também, ó, concessionária, pra ajudar a manter o seu carro. Bom, vou mostrando o tracker pela frente. A gente, começando nessa versão, ela é a 1.0 turbo automático, tá? Ela tem faróis com projetor de luz e o DRL no para-choques. Então você tem uma iluminação competente. Ah, mas eu queria colocar um farol em LED e tal. Você pode comprar como acessório, colocar LED, que nem eu fiz no meu carro. Meu carro tem projetor também. Meti um LED ali e ficou com luz branca. A frente dela é uma frente bonita. Tem esse detalhe cromado aqui, ó, esse bigodinho cromado que atravessa de um lado pro outro. E a borboletinha da Chevrolet. Embaixo nós temos a entrada de ar com uma parte preta aqui embaixo no para-choque, né? Bonita a frente desse tracker. Vale lembrar, essa cor branca aqui privilegia você ver os vincos do capu, que deixam o capu mais resistente e mais aerodinâmico. Pela lateral, a gente encontra as rodas que são de ferro com calota. E aqui é uma calota normal mesmo. Não é que nem da LT, que é aquela calota integral, né? Que fica na roda estampada no desenho da calota. Aqui é uma roda com calota, onde você percebe mesmo que é uma roda com calota. Retrovisor branco, combinando com a maçaneta branca na cor do carro. Nós temos a chave do tipo presencial, aquela chave que você colocou no bolso, se aproximou do carro, você não precisa do canivete, nada disso. Ela destrava sozinha. Então, é um ponto positivo. Repetidor, desceta, aqui. Não está aqui no retrovisor, está aqui na coluna. É a mesma coisa. A função é a mesma, tá? Aqui no rack de teto, nós temos também, ó. Rack de teto, ó. Metal, em alumínio esse rack de teto. Não é decorativo. Existem muitos SUVs aí que tem rack de teto decorativo. Vou bater minha aliança de novo, que você vai ver o barulho, ó. É um rack de teto de metal. Minha esposa viu bater na aliança, ela briga comigo, hein? Moldura na caixa de rodas, né? Que ela sai daqui da frente e vem até aqui atrás. Tem também. Pela traseira, iluminação traseira halógena, nesse desenho dessa lanterna aqui. Mas ele tem um desenho específico, né? Não é simplesmente uma luz jogada aí de qualquer maneira. A lanterna traseira, é interessante que ela é uma lanterna traseira alta. Ela não é aqui embaixo. Então, isso privilegia, ah, mas alguém bateu no carro. Não vai quebrar a lanterna, vai amassar para-choque e tal. Mas o custo da lanterna, você não tem. E por ela ser de cintura alta também, tem uma visibilidade melhor. Já viu os HB20, que colocou a seta aqui embaixo? Se o cara estiver muito perto do carro, não vê que ele está dando seta. Então, o ideal seja que você coloque a iluminação o mais alto possível, para que seja o mais visível possível. Tem a inscrição tracker e a inscrição turbo, porque tem o motor turbo. Repetidor de luz e freio, limpador e desembaçador traseiro e câmera de ré. Confere, está tudo aqui. Quando nós abrimos, nós encontramos 393 litros de porta-malas, tá? Nós temos aqui uma parte toda revestida. Então, você tem o revestimento aqui, até com a alcinha aqui para você fechar. Nada de mau acabamento, acabamento muito interessante. Mas, uma vez mostrando a câmera de ré onde está posicionada, com a iluminação da placa aqui, nós temos o porta-malas com iluminação. Então, ele é iluminado, ele é todo revestido em plástico e carpete aqui embaixo. Aqui embaixo, nós temos uma bandeja. Isso, essa bandeja que protege o step. Nas outras versões, nós temos o tampão do porta-malas e aquela parte rígida aqui, né? Que faz você ter um porta-malas de partido. No caso dessa daqui, é simplesmente a bandeja lá no fundo. Você tem a capacidade máxima do porta-malas. Mas, uma coisa que você nota também, é que o top-tagger está presente nesse carro aqui. Vamos fazer aquela filmagem sem cortes. Vamos abrir lá o porta-malas. Porta-malas não, né? O capu. Acabei de abrir o porta-malas. O capu está aberto. Vamos ver se eu consigo abrir com uma mão apenas. aberto com uma mão. Só deixa eu segurar aqui, ó. Vou segurar com esse braço aqui. Vocês vão me ver de cima. Pegando a varechinha aqui e encaixando. Isso. Maravilha. Quero fazer uma gravação sem cortes, tá? Então, vamos lá. Não tem manta acústica nem a manta térmica, mas tem motor. É, o motor está aqui embaixo. O 1.0 turbo, três cilindros, com injeção indireta de combustível. E por que isso é positivo, você falar que é injeção indireta? A gente sempre ouve falar que injeção direta é melhor. Você sabe por quê? Porque você ganha um pouquinho assim a mais de potência. E você sabe que injeção direta de combustível, você precisa trabalhar com combustível de qualidade. Porque você não vai ter aquele bico e vai direto na câmara o combustível, tá? Então, se você pega um combustível, vamos citar um país aí onde aprovou 35% de mistura de etanol no combustível. Injeção indireta não seria, talvez, a melhor recomendação. Você vê muito isso daí em carros, problemas em carros com injeção direta? Se você, e não é coisa que eu estou falando, pesquisa em sites de mecânica, tá? Abastecer muito com etanol, carro de injeção direta com etanol. Não tem um bom relacionamento etanol e injeção direta. Aí você pega um motor que é 65% gasolina, 35% etanol, injeção direta, não sei. Não vai muito bem. Bem, injeção indireta nesse motor, pra mim, é um ponto positivo. Porque você pode jogar um combustível, muitas vezes aí, não tão puro, que ela não vai dar um problema tão cedo quanto nos injeção direta. Posso estar falando besteira? Pesquisa em site de mecânica que você vai ver o que eu estou falando, tá? Esse motor aqui rende 116 cavalos de potência e 16,8 quilos de torque. Tá aliado a um câmbio automático de 6 velocidades convencional. Você vê que o bloco do motor todo é alumínio, bem pequenininho aqui, né? Tem espaço aqui pro mecânico mexer se precisar. Um esguicho d'água aqui, né? Ou que vai pro limpador de para-brisa. Nós temos aqui o líquido. Esse aqui é do arrefecimento, provavelmente é o líquido do arrefecimento. A bateria, o líquido do freio aqui, o DOT 4, pois é, tudo bem acondicionado. Uma coisa que eu gosto de mostrar quando eu falo desse carro é o consumo, mas que toda vez está tampado, essa vez está aparecendo aqui, ó. Etanol, 7,8 na cidade, 9,6 na estrada. Gasolina, 11,2 na cidade, 13,6 na estrada. Então é um carro de porte, SUV de porte, que a gente fala de pequeno, mas é maior do que um Pulse, maior do que um Nivus e tal. Então é um porte interessante, um SUV de porte interessante, com motor 1.0 com uma potência interessante e um consumo de combustível interessante também. Bom, já que eu estou falando do carro sem cortes, vamos para a parte traseira. Pela parte traseira, o acabamento da porta, ok, plástico nesse design aqui. Eu estou filmando na luz do dia, né, mais ou menos, com esse tempo de chuva aqui, ó. Daqui a pouco eu começo a me molhar. Então está bem iluminado para você ver. Toda a questão de acabamento, não tem rebarba, né, como se fazem na Alemanha. Brincadeira à parte, vidro é one touch nas quatro portas. Altofalante e porta-copos. Encoço de cabeça para os três ocupantes, cinto de três pontos para todo mundo. Tem também aqui o Isofix, tá, tampado com uma tampinha aqui. Alça de teto não tem, mas tem iluminação traseira. Tem isso aqui que é um recurso bacana, que eu sempre uso em casa, que é deitar o banco para acessar o porta-malas. Eu tenho um Compass, eu moro em garagem de condomínio onde a parede é aqui atrás. Muitas vezes eu paro perto da parede, para me acessar o porta-malas eu uso esse recurso aqui. Então, para mim, isso daqui é muito útil. Nos bancos traseiros aqui, nós temos, não temos saída USB e nem ar-condicionado aqui atrás. Mas, pela frente, nós encontramos, como eu disse, chave do tipo presencial, Wi-Fi e OnStar. Pela porta aqui, deixa eu desligar a iluminação aqui, senão ela vai ficar, isso, parou. Todo preto também, plástico, mas aqui, ó, tem um emborrachado. Um tipo soft touch, emborrachado é mais macio do que o plástico convencional. Puxador prata. One touch nas quatro janelas, trava das janelas. E retrovisor elétrico. No banco, em tecido, bom acabamento, ajuste de altura do assento e do encosto traseiro. Vale lembrar, esse carro aqui, ó, possui seis airbags. Dois frontais, laterais e airbags traseiros. Então, para você que está comprando um carro para andar com a sua família. Olha esse cabelo, tem um parafimulado do vento aqui, ó. Para você, repetir aqui, que está comprando um carro para andar com a sua família, pense sempre na quantidade de airbags, né? Por conta de uma colisão, pode ser que aconteça, todo mundo está resguardado dentro do carro. Entrar aqui no carro, vamos lá. Tem ajuste de altura e de profundidade do volante, que é um volante de borracha, três raios, com piloto automático, tem piloto automático, coisa fundamental para quem é PCD, e controle do som aqui. Vamos dar uma partida nela? Botãozinho aqui, ó, é start stop. Partida dada. Ali no computador de bordo. Vai estar aparecendo o modo de transporte, não vai aparecer nada, além desses avisos, porque é um carro que acabou de descer da cegonha, tá? Então, não tem como ter nada ali, esse carro está no modo de configuração ainda. Direção elétrica progressiva, muito, muito macia. É aquela que é macia na mão, mas andando ela fica firme. Tem sensor crepuscular, tá? Então, se você está de dia, está ligado no modo automático, está só o DRL ligado, entrei no estacionamento, entrei numa garagem, anoiteceu, o farol liga automaticamente. Aqui, limpador e desembaçador, dianteiro e traseiro, tá? Limpador, dianteiro e traseiro, desembaçador não é aí não, gente. Falha minha. Tem buzina? Tem buzina também. Saída de ar-condicionado aqui, aqui o material emborrachado, toda essa parte aqui, ó, é um emborrachado, tá? Em cima, plástico duro, embaixo, plástico duro. Moldura prata em volta das saídas de ar-condicionado e dos clusters. Falando em cluster, RPM, né? Conta giros e velocímetros analógicos, mas tem também o velocímetro digital ali na telinha de 3,5 polegadas, que não vai aparecer agora, porque está no modo de transporte. Desculpa a minha ofegância, mas é que eu estou resfriado. Peguei uma chuva em São Paulo aí, estou resfriado, então o nariz está meio ruim. Aviso ali, ó, de cinto de segurança para os ocupantes do banco de trás. Então, se você está levando alguém atrás que está sem cinto de segurança, avisa ali no painel. Isso é muito bom. Então, vira e mexe, meu filho entra no carro, esquece de posicionar e vai brigando com ele. Aviso aqui, né? Parabéns pela conquista, tag do Sem Parar já instalada, mensalidade grátis. Só essa parceria poderia oferecer. Ative agora. Ó, tem o tag do Sem Parar no Tracker. Retrovisor normal, convencional. Aqui em cima, um OnStar, né? Você ativa aqui, você faz uma chamada com OnStar. Deixa eu só desligar aqui, que eu não quero fazer essa chamada. Então, tem um OnStar aqui, que é o sistema de concierge da Chevrolet. Temos Wi-Fi, a multimídia de 8 polegadas com Wi-Fi. Android Auto e Apple CarPlay, ambos sem fio, tá? Então, um áudio de boa qualidade. Aqui embaixo, pisca-alerta, para você desativar o controle de tração e estabilidade e para você destravar as portas. O ar-condicionado é analógico e gela muito bem. Nós temos aqui embaixo, deixa eu ver se consigo mostrar aqui, ó. Opa, isso, ó. Um porta-objetos e uma tomada 12 volts e uma saída USB. Câmbio da Chevrolet, deixa eu voltar esse daqui para cá. Isso. Câmbio da Chevrolet de 6 velocidades, onde você engata ré. E tem uma câmera de ré de alta resolução com a grade ativa, né? Então, você tem as manobras fáceis aqui. Modo neutro, o drive e o modo reduzido para você conseguir fazer ultrapassagens. E se você quiser fazer a troca manual, é pelo botãozinho aqui do lado, ó. Coisa da Chevrolet. Crack, crack. Muito bom. Um porta-objetos. Um negocinho para você encaixar a chave aqui, ó. Se você quiser. Bom também. Minha mochila de equipamentos. Alça PQP para o ocupante do lado ali. Airbag, aqui eu aviso, né? Cinto de segurança. Olha o meu porta-luvas. Vocês já me perguntaram sobre porta-luvas e refrigerado. Bom, esse daqui não é refrigerado. Esse daqui é um porta-luvas iluminado. Que ele cai aqui. Mas é bom. Bom, vamos lá. Esse carro sai de R$119,990. Eu vou sair do carro, vai. Esse carro sai de R$119,990 por R$105,860. Para quem é PCD, podendo ter isenção de IPI, CMS e IPVA. E é um excelente custo-benefício. Pois é um carro moderno, seguro. Ele tem muita segurança. Sua estrutura foi projetada durante uma colisão, absorver impacto. Tudo isso daí. Então, é um carro moderno, seguro. Bem equipado. Ele vem com equipamento básico. Então, câmera de ré, multimídia, espelhamento, Wi-Fi. E dentro do que a gente tem hoje de opções para PCD, nada foge muito a isso. Tem uma outra opção que tem mais coisas, tá? Mas o Tracker é, sim, um player, uma opção muito interessante. Quem gosta de Chevrolet, gosta desse design aqui, estará muito bem atendido. Mas deixa eu te falar. Chevrolet Automec de Americana é o lugar que você tem que comprar esse carro. Aqui, você falou que você viu no canal Mundo Alto, você tem dois brindes para você instalar no seu carro. Dois presentes para o seu carro e para você. Fala que viu aqui no Mundo Alto, vem na Chevrolet Automec de Americana, liga, manda mensagem, que é o melhor atendimento. Eu sou Nelson, esse aqui é o canal Mundo Alto. Tchau.